Oi pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Tina. Estou fazendo uma arrumação aqui no meu cantinho e resolvi gravar um pouquinho para vocês. Mostrar um pouquinho de algumas suculentas que estão muito bonitas. Olha essa goiabinha. Olha a cor dela. Cor maravilhosa. Essa, ela está ficando monstruosa. Deformada. Olha que bonita que ela está. De fácil cultivo. Ela pega sol, pega chuva. E olha, aqui vou mostrar para vocês. Tem umas partes que é comum da goiabinha, ela ficar com umas folhas craqueladas, assim, olha. Meio rachadinhas. É super comum. É dela mesmo. Olha, ela vem crescendo. Já fiz outras mudas. Bem facinho de cuidar dela. E a cor é maravilhosa. Olha só, bem bonitinha. Um tom realmente de goiaba. Olha como ela é bonita. Com o passar do tempo, ela vai craquelando, vai envelhecendo, vai ficando mais velhinha. Uma paitem de frios. Aqui é a Nishi ou Niki. Tá bem grande. Paquiveria Bia. Olha, é facinho de fazer mudinhas por folhas. Bem gordinha. Uma Violete Queen aqui. Fiz uma decapitação, porque eu achei que o tronquinho dela estava muito fraquinho. Laulences. Muita gente conhece ela também como Azulita. Tá bem bonitinha, ó. Laulences ou Azulita. Aqui é uma Frida Kahlo. Aqui é uma Frida Kahlo. Aqui é o Sedum. É Sedum Aira, tá? Prolífica. Olha que bonita essa daqui. Você deveria espinjade. Olha, também é bem facinho de fazer mudinhas por folhinha. Eu acho ela um pouco lenta. Pega bastante chuva também. Aqui chove todos os dias. Olha essa daqui. É bem bonita. Essa daqui eu não sei quem é. Dá a impressão. É... É muito parecida com uma diva. Parece uma diva monstruosa. Mas eu não sei quem é. Mas eu não sei quem é. Ela tem, olha, uns... Umas deformações nas folhas. Mas é muito bonita também. Patinha de urso. Patinha de urso. Variegata. Olha, aqui uma Iqueveria Mocha. Variegata. Ela cresceu, mas eu acho ela muito lenta também. Mocha. 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 Mas tá aí. Vou passar por mais algumas aqui pra vocês verem. Tô arrumando o cantinho aqui. Dando uma ajeitadinha. Arrastando alguns vasos. Olha, essa daqui é a Cristane. Aqui uma Colorata Brandt. Tá grande. Albicans. Variegata. Eu tô deixando ela aí. Vai nascendo. Eu quero ver se eu aumento um pouquinho mais esse vaso. Mas ela tá muito bem. Umas folhas bem gordinhas. Essa não tem me dado nenhum trabalho na chuva. E essa daqui é uma híbrida da Cubic Frost. Bem grande também. Paniculata. Madiba. Essa daqui é a cabeça. Decapitei. Uma Pollux. Tá bem gigante. Tá muito grande mesmo. Agora essa é o meu xodó. É a Blue Mist Cluster. Cluster. Ou... É... Tem gente que chama... De Pink... Bubble. Ela tem as bordinhas... Mais rosadas. Cheia de pintinhas. No começo eu achava que era fungo. Mas não é dela. Olha que lindona é essa. Tá bem gordinha. Mas essa é o meu xodó. Depois só uma repassadinha. Pra mostrar um pouquinho. Apesar da chuva intensa. Esses dias tem feito muito calor. Muito calor mesmo. Daqui a pouco vem a chuva. Mas a princípio todas estão bem. Estava arrumando aqui o cantinho. Arrastando. Por causa da posição do sol. Olha. Essa Mini Belly Variegata. Tá bem bonitinha. Cresceu. Bastante. Bem tranquilinha. Essa é uma crássula. A Tom Thumb. Aqui a Mayalin. Olha que pequenininha que é essa. E aqui a Mayalin. CD Velha Mayalin. Também crescendo. A minha Violet Queen. É isso aí pessoal. Só uma passadinha bem rapidinho. Agradeço demais a sua presença. Gratidão. Se puderem deixe um like. Compartilhem. Deixem um comentário pra mim. Tchau pessoal. Fiquem bem.